O condutor foi habilitar-se na categoria A e se surpreendeu. Foi exigido para ele o exame toxicológico. Todo mundo sabe que a categoria A é para os veículos de duas ou três rodas, né? Motocicletas, motonetas, ciclomotores, três ciclos. Mas por que será que houve essa exigência? O exame toxicológico também é exigido para condutores da categoria A? Tá? Fica comigo nesse vídeo até o final para que você possa entender peculiaridades desse assunto. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, se você é profissional do trânsito, você precisa conhecer o Trânsito na Sala de Aula com o professor Júlio Vé Modesto e o professor Carlão. Eu vou dar um spoiler. O vídeo de hoje tem um tema que nós tratamos nesse nosso curso que tem duração de seis meses e um valor bem pequenininho por mês. A pergunta foi a seguinte. Condutor da categoria D com exame toxicológico em dia tem necessidade de repetir o exame toxicológico para fazer uma adição de categoria A? Aqui em Santa Catarina isso é praticado. Isso não é contraditório, uma vez que o exame está válido e este não é um requisito para a categoria A? Essa pergunta é excelente e foi respondida por mim e por Júlio Véz no nosso curso, mas essa foi apenas uma das inúmeras perguntas que a gente responde, porque no nosso curso o tema é livre. Profissional pergunta e a gente seleciona as perguntas ou mais repetidas ou com maior relevância e responde em vídeo uma vez por mês. Se você quiser participar do trânsito na sala de aula com Júlio Véz e Carlão, primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. A resposta é a seguinte. Sim, ele vai precisar fazer o exame toxicológico de um modo geral. Mas como assim? O exame toxicológico também é exigido para quem vai adicionar a categoria A? Sim, porque ele já é habilitado na categoria D. O exame toxicológico deve ser realizado de forma periódica a cada 2 anos e meio e também na renovação. O que acontece? Ele já é categoria D e quando vai adicionar a categoria, na prática isso é considerada uma nova renovação. Portanto, ainda que o exame esteja do ponto de vista válido naquele período de 2 anos e meio, o fato de estar incluindo, adicionando a categoria A considera-se uma nova renovação. Ele vai ter que fazer o exame de aptidão física e mental novamente, o exame toxicológico novamente e um novo prazo vai ser aberto. Isso considera-se o prazo até ali e começa-se a contar o prazo a partir daquela data. Dessa forma, não se exigirá o exame toxicológico para a categoria A por si só, e sim porque ele já é categoria D e vai ser considerada uma renovação. Aí você pode me perguntar, certo, mas não tem nenhuma possibilidade da pessoa não ter que fazer novamente exame toxicológico? Sim, a única possibilidade é se for dentro de 90 dias. Isso porque 90 dias é o tempo que o exame toxicológico tem de validade. O que é que acontece? Por acaso, se alguém renovou a carteira de habilitação ou fez um exame intermediário e tipo daqui a um mês ou daqui a dois meses for adicionar a categoria, sim, vai ser uma nova renovação, mas por estar dentro desse período de 90 dias, não vai ser necessário realizar um novo exame toxicológico. Portanto, essa seria a única exceção para não realizar um novo exame uma vez que ele tem validade de 90 dias. Mas, passado 90 dias, no caso de uma renovação da CNH, que é o caso, vai sim ser exigido um novo exame toxicológico e a partir daí começa a contar um novo prazo. Se você gostou dessa informação e quer participar desse projeto onde profissionais do trânsito perguntam para mim e para a Júlia e a gente responde num curso exclusivo para um grupo seleto, clique no link, no primeiro link da descrição e no comentário fixado e venha fazer parte dessa nossa comunidade onde a gente tem acesso direto ali. Mas, antes de finalizar esse vídeo, fique aí com a interrupção que eu acabei de receber quando eu estava gravando esse vídeo aqui. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. E se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo. No caso, conduzir motocicletas, motonetas e ciclomotores. Mas foi exigido para ele o exame toxicológico. Pô, meu amor. Peraí, meu amor. Peraí. Agora não. Pera, Nina. Pera. 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 Pera.